E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco inchadrístico e no vídeo de hoje sim, seguimos na cobertura do maior espetáculo da terra Floripatias Open 2022, hoje com a grande final, o desfecho, a última rodada, rodada 10 na última rodada, 3 brasileiros tinham chances do título, tá? Quem eram eles? Luiz Paulo Supp, Krikor Sevaig Maitanya e o mestre internacional Diego de Berardino Agora, no tabuleiro 1, o Supp jogava com as peças pretas contra o forte argentino Alan Pichot 2625, todo mundo estava aguardando que o Pichot ia vir para cima do Supp para tentar arrancar a vitória na unha Mas não, o argentino acabou cedendo um empate, que foi um bom resultado para a locomotiva E imediatamente ficamos de olho na partida do Diego de Berardino Que enfrentava o grande mestre norte-americano Robert Rafael, como foi o Diego? O Diego jogava por um empate Para conseguir a terceira norma de grande mestre E lamentavelmente acabou escapando a partida de brancas E o Diego acabou perdendo, um drama E a torcida empurrava, e empurrava ele Quem é, Rafael? Krikor Sevaig Maitanya é o nome dele O Krikor jogava aqui contra o forte grande mestre paraguaio O Axel Bachmann, 2594, jogava de pretas E só a vitória daria o título ao Krikor E agora, Rafael, o que aconteceu? Prepara o teu coração Prepara a pipoca e vamos à luta Que é o que o xadrez e o floripa são agora Então, pessoal, aqui estamos nós E de brancas está o grande mestre paraguaio Axel Bachmann Contra ele Krikor Sevaig Mektarian E o Axel começa super posicionar o cavalo F3 Mas cuidado Observe que depois de alguns lances na abertura O paraguaio deixa claro Que vai jogar aqui o ataque índio do rei Terrível Por muitos anos, utilizado pelo Bob Fischer Traz a ideia estratégica De criar uma avalanche de peões na ala do rei Para cima do rei das pretas E as pretas jogam como, Rafael? Criando um ataque na ala da dama O que funcionar melhor, leva a partida Segue a luta agora da grande final Com o lance C5, D3 foi jogado Cavalo em C6, bota o cavalo em jogo Cavalo de BD2 bispo em E7 E E4 Começa imediatamente a luta pelo centro Bom Nesse momento, o Krikor aqui protege o rei dele Com um lógico, natural rock Protegendo E5 Opa Tocou o cavalo O cavalo salta para D7 Agora ameaçando tomar aqui o peão central Torre em E1, defendendo E dama C7 Nesse momento, o Krikor bota todas as forças dele Em cima do peão de E5 Mas claro, o paraguaio aqui defendeu com dama E2 E B5 Bum A ideia estratégica é das pretas O Krikor começa a criar avalanche na lada da dama O Axel, do mesmo modo Luta aqui na lada do rei jogando da H4 A5 foi jogado Cavalo em F1 manobrando Liberando agora o bispo de casas escuras E bispo em A6 O Krikor desenvolve a última peça que faltava Faz um raio X aqui na dama de E2 E ao mesmo tempo conecta as torres Foi jogado então Bispo F4 O paraguaio também finaliza o desenvolvimento dele Reforçando a defesa do peão central de E5 E torre de FC8 Tá lá A ideia estratégica das pretas É levar tudo pra ala da dama E tentar criar um ataque por aqui O Axel joga então Cavalinho E3 Dama D8 O Krikor agora defende um pouco mais a casa de G5 Prepara pra abrir a torre na coluna C também E H5 Sempre dá um frio na espinha O paraguaio segue aqui no ataque dele na ala do rei O Krikor nesse momento joga um lance defensivo H6 Bloqueando aqui esse avanço desenfreado Dos peões das brancas aqui na ala do rei E cavalo G4 Mais um lance agressivo O paraguaio agora começa a ficar de olho aqui no peãozinho de H6 Pode vir um sacrifício em algum momento Bom O Krikor que não nasceu ontem Defendeu Bispo F8 Olha lá O Bispo reforça a defesa do peão de H6 E C3 jogado pelo Paraguai Seguido de A4 O Krikor agora foca no plano dele De avançar desenfreadamente na ala da dama A3 controlando esses avanços E o momento da manobra Cavalo A5 Bom O Krikor agora tá de olho A invadir a casa de B3 Bota o cavalo num posto avançado O paraguaio nesse momento começa a trazer os cavalos pra zaga Ficou com um certo receio aqui Do ataque e da expansão do Krikor na ala da dama Cavalo B6 Botando outro cavalo em jogo também Cavalo D2 Defendendo aqui a casa de B3 E cavalo C6 O Krikor muda o plano Rafael Que plano que ele tá preparando B4 Uma bomba completa Que traz a ideia de ganhar muito espaço na ala da dama E opa Abri O Bispo de Casas Claras Nesse momento foi jogado um lance de defesa pelo Paraguai Cavalo C2 Olha lá Reforçando em B4 E torre A7 Um lance muito criativo É um lance flexível também Porque aqui o Krikor pode trazer a torre pra B7 Pra C7 Ou pra D7 De acordo com qual coluna abrir Seguiu a partida então com G4 Dá um frio na espinha O Paraguai segue criando o ataque dele aqui na ala do rei E B4 O Krikor não dá tempo pras brancas E já abre completamente a poção na ala da dama Cavalo F3 foi jogado E B3 Opa Tocando o cavalo E depois do lance cavalo E3 Vem D4 Que é um lance muito forte aqui Porque agora o Krikor Ele toca o cavalo em E3 E ameaça também o peão de C3 Ou seja Se o Axel simplesmente tirar o cavalo O Krikor pode tomar em C3 E depois de B por C3 Ele cria um peão passado Peão de B Que seria terrível Pra posição das brancas Então aqui O Axel é obrigado a trocar CD4 foi jogado E cavalo por D4 Olha lá O Krikor agora invade completamente a posição Observem que o peão de D3 Fica um alvo aqui Um peão fraco Tá pressionado pelo bispo Tá pressionado também indiretamente pela dama A dama das brancas tá tocada aqui O cavalo também tem proposta de trocas Foi jogado então Dama D2 E aqui é matemático O Krikor ganha o peão de D3 nesse momento Como o Rafael Ele joga Cavalo por F3 check E agora vai cair aqui o peãozinho central O Axel aqui já nas cordas jogou Bispo por F3 E dama por D3 Capitalizando um peão a mais na grande final Se o Krikor ganhar a partida é campeão Foi jogado então Dama 5 Tentando a todo custo manter a dama no tabuleiro Claro O Axel joga aqui tentando criar algum tipo de contra jogo Nessa posição o Krikor joga um lance aqui que é terrível Uma verdadeira bomba Que lance foi esse? Cavalo C4 E esse lance é muito, muito chato Pra posição das brancas Porque toca a dama E aqui basicamente tem poucas opções pras brancas Se tomar o cavalo em C4 Tá caindo o bispo em F3 E depois vem a ideia de bispo B7 Com vários temas de mate aqui na diagonal Além do ataque que surge na dama E se jogar aqui um lance como dama C3 O Krikor aqui também poderia trocar Ele pode simplesmente trocar as damas E cria um peão passado Ele pode jogar aqui B2 Torre de A B1 E agora leva o lance cavalo D2 que é terrível E ganha uma peça aqui Então de acordo com todos esses problemas Depois do terrível Cavalo C4 Bata essa partida perfeita do Krikor O grande mestre paraguaio abandonou essa partida E sim, Krikor Sevag Mectarian é o grande campeão do Floripatia Zopa em 2022 O Brasil empurrava, empurrava o Krikor 10 mil pessoas acompanhando O Krikor ser campeão pela primeira vez na carreira dele Deste que é o maior aberto das Américas Krikor Sevag Mectarian bota o nome dele Na primeira colocação do Floripatia Zopa em 2022 Uma tarde, uma noite Feliz para qualquer coração brasileiro em xadrismo Eu estou muito feliz com a vitória do Krikor Muito merecido Jogou muito xadrez Ganhou reit no torneio O Krikor está indo aqui próximo A 2.570 Então foi um torneio sensacional Uma grande confraternização Do Brasil, do brasileiro Dos enxadristas do Brasil Uma festa completa E vamos dar um pulinho aqui na tabela dos resultados Olha lá Então na primeira colocação ficou lá ele Krikor Sevag Mectarian Na segunda colocação O norte-americano, o Robert Alan Pichon, o argentino Ficou na terceira colocação O espanhol Pepe Cuenca na quarta colocação Neuris Delgado ficou ali na quinta Jogou muito xadrez também Luiz Paulo Sup Sexta colocação O Sup que terminou em victo torneio Não perdeu nenhuma partida E ganhou pontos de rating O Sup ganhou mais ou menos 5 pontos de rating Segue rumo aos 2.600 Está jogando muito a locomotiva Simão Alejandro O argentino ficou na sétima colocação Ele que é de Sorocaba Estava jogando pelo clube de Sorocaba Inclusive O Simão Alejandro Virou mestre internacional Nesse torneio Ele ganhou a última partida A Júlia Moredo Foi um pouco dramático Mas uma salva de palmas Também para o Simão Alejandro Que agora é mestre internacional Muito merecido Jogou muito xadrez O Andres Rodrigues Ficou na oitava colocação Do torneio Frederico Gazel Fez um torneiaço também Ganhou do Darcy Na décima rodada E o Gazel Terminou na nona colocação Com 8 pontos Ganhando muitos pontos de rating Também no torneio E claro O Jorge Bittencourt Mestre internacional Fez um torneiaço também Edgar Rodrigues Na décima primeira O Eduardo Marra Na décima segunda E estão lá Os primeiros brasileiros colocados Salva de palmas também Para o Cubas Para o Axel Para o mestre internacional Diego de Bernardino Para o Fier Que está por ali também O Igor Cadillac Fez um torneiaço O Evandro E aquela confraternização Do xadrez brasileiro Olha a precisão Da partida do Kiko Que eu acabei Esquecendo de botar 83.8 Para o Paraguai Acabou sendo esmagado Na posição E o Kiko Uma partida perfeita 93.2 Jogou como um engine E mereceu Por muito estudo Muita preparação O xadrez do Kiko Vem evoluindo Dia após dia O título Do Floripa Tiazopa Em 2022 Eu queria fazer Um agradecimento Especial aqui também A todos vocês Que acompanharam Esse evento Do início ao fim Foi uma cobertura Bastante Muito desgastante Porque nós tínhamos Duas lives Às vezes por dia Mas o pessoal Estava lá Sempre incentivando E empurrando E sim Temos o nome De um brasileiro Na primeira colocação Do Floripa Um salve especial Também para o pessoal Da organização A cobertura foi sensacional Com as câmeras Com os tabuleiros Todo mundo ali animado Cobrindo Um verdadeiro trabalho Em equipe Então uma salva de palmas Também para o pessoal Da organização E agora sim Vamos encerrando Então A cobertura do Floripa Tias Open 2022 Muito obrigado A todos vocês Que acompanharam Do início ao fim E até os próximos Eventos Tamo junto pessoal E até os próximos